Aí ó, pode comer. O bicho tá vivo, ó. É o bichinho do babassu. Ele come isso mesmo. Hã? Se você não quiser, eu quero. Come. Vai, vai, ó. Vai, tá a vida se mexendo, ó. Bota, joga na boca. Imagine frito. Dá isso aí. Isso aqui não precisa não. Isso aqui ele tá em formato de... Já tá velho, casulo. Aqui, ó. O outro aqui, aqui o outro. Aqui, ó. Filma aqui pra mim. Tá, 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 tá gravando. Só pô, só apontar. Aí ó, ó o besourinho, ó. Aqui ó. Viu? Tá? Ó. Delícia! Ó, se tem mais. Olha se tem mais aqui. Ó, se tem mais. Ó, ó. Ó! Ó. Ó. Ó, ó. Ó.